E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, porém eu tô muito chateado com essa situação que tá acontecendo no Brasil. Mano, minha cidade tá vazia, tá ligado? Minha cidade tá parecendo aquela cidade do Velho Oeste abandonada, sabe? E mano, com esse negócio do vírus aí, tá um monte de gente dentro de casa, aqui na minha cidade um monte de comércio tá fechado, tem muita coisa que não tá funcionando, sabe? E eu que gravo vídeo, eu tenho que tomar muito cuidado nessas horas, né? Porque eu acabo fazendo alguns vídeos na rua e eu tenho muito contato com as pessoas, então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. E foi logo mais cedo, eu fiz um vídeo aqui, indo cortar giro com a XJ na porta da casa de um hater, de um hater, uma pessoa que não gosta de mim. E aí surgiu vários comentários aí, né mano? O pessoal falou que eu tinha que fazer uma coisa, que era ir na casa do ex-dono da MT-09. Pra quem é novo aqui no canal, eu tive uma MT-09, uma moto que eu comprei vestido de mendigo. E mano, essa compra acabou gerando uma confusão muito grande na época. E já se passou aí quase dois anos, né? Já se passou quase dois anos que isso aconteceu. E no vídeo de hoje, eu quero ir na porta da casa do ex-dono da MT-09 e cortar de giro. Isso mesmo, rapaziada. Teve gente que deixou nos comentários e pediu pra mim fazer isso. Então, pode crer que eu não vou perdoar, mano. A gente vai sair daqui agora. Olha aqui, a XJ tá aqui, moleque. Tá aqui esperando nós amargamente. Vou dar uma ligadinha nela aqui, ó. Ó, já ligou o painelzão. Pá, puxar aqui o câmbio aqui. Engatou a neutra, né? Engatou a neutra ali, ó. E mano, ó o rompo. Olha o rompo, olha o rompo disso. Olha o rompo, olha o rompo. Vocês acham que ele vai achar ruim? Vocês acham que ele não vai gostar? Vamos ver, mano. Vamos sair daqui agora e vamos fazer esse teste. Lembrando aí, não esquece de se inscrever aqui no canal. Porque eu tô saindo aqui de novo todo dia, meio dia, de outro seis horas da time. Então já se inscreve aqui e também pra você que quiser um boné igual esse, com uma camiseta do canal. O meu site tá aqui, ó. Primeiro link na descrição. Bora lá. Olha o rompo da brava, fi. Celo. Vamos nessa e partiu. Acelerar de jodão. Tamo a caminho. E aí, rapaziada, o que vocês acham, mano? Que vai dar isso aí? Vocês acham que esse corte de giro aí vai deixar o ex-dom da MT-19 bravo? Porque esse cara aí tá sumido, né, mano? Faz tempo já que nós não vê ele. E talvez eu tô até brincando com o fogo, né, mano? Porque ele tá de boa lá na casa dele. E eu tô indo fazer o que vocês estão vendo que eu tô indo fazer. Isso aqui. Vai ser corte, fi. Vai ser um corte. Tá começando, parece que dá uns pingos aqui, mas eu não tô nem aí. Eu não vou parar. Nós vai chegar lá. Nós vai chegar lá e nós vai dar um cortão de giro, moleque. Cortão de giro. Será, rapaziada? Será que ele vai estar por lá, mano? Será que ele vai estar por lá? Não sei, mano. Não sei se ele vai estar por lá. Mas... Vamos ver, né? Vamos ver aí como que vai ser. Na hora que nós chegar lá na frente. Lembra, não esquece. Se inscrever no canal. Porque, bem, tá sendo dois vídeos por dia aqui, fi. Dois vídeos e o bagulho não para, mano. O bagulho não para. Até o tempo de coronavírus tá atendo dois vídeos por dia. Tomar cuidado que tá dando uns pinguinhos. Tomar no olho aqui. Né? Eu não sou muito fã, mano. De andar com a viseira fechada. Nesse capacete que ele tem um óculos, ó. Daí eu pego e abaixo ele. Fica melhor, tá ligado? Mas a viseira fechada... Nossa, parece que deixa muito abafado, tá ligado? Fica um negócio assim meio bizarrão, mano. Quebrada aí do ex-dono da MT-09. Quebrada do ex-dono da MT-09. É, moleque. Ó, que tem umas casas loucas, hein, mano? Quem sabe no futuro... Nós não lançamos uma pra cá, né, rapaziada? Meu sonho é comprar minha casa, mano. Levar minha mãe e meu pai pra morar junto comigo. Né? Essas casas de aluguel aí é tensa, né, mano? Na última aí, acabei... Que... Tive que sair fora da casa por causa de... Do vizinho que era chato. Foi difícil, mano. Foi difícil. Foi, foi. Foi difícil. Se Deus quiser, em 2020, mano. Vai dar tudo certo e vai ter nossa casinha aí. Tá ligado? E aí eu queria fazer um bagulho louco, né, mano? Um bagulho tipo assim, bem propício pra nós mesmo, né, rapaziada? É moto na beira da piscina. Garagem dentro de casa. Um bagulho nervoso mesmo, sabe? Né? Porque, mano, nós que ama carro, moto... Pensa. Como que seria a casa dos sonhos? A garagem tinha que ser grande, né? E dessa casa que eu tô morando, a garagem é tão pequenininha. Tão pequenininha. Mas foi difícil, mano, achar uma casa. Isso que é o pior. É complicado. Por isso que eu acho que tem que realizar esse sonho, meu, um quanto antes. Na minha casinha. Mas vai que você paga aluguel, compensa se eu financiar uma casa. Mano, não é bem assim. Porque o que eu pago de aluguel se fosse pra financiar uma casa, eu ia me endividar grandão. E nem ia conseguir fazer do jeito que eu quero. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco de calma, né? E saber medir a febre, rapaziada. E saber medir a febre, tá ligado? Tô chegando, hein, filho? Por aqui já, moleque doido. Chegando, hein, ele. Será que vai tomar cuidado aí pra... Pra ele não tá lá na frente, né, mano? E fazer alguma coisa. Rezar pra ele não tá lá na frente e não fazer nada, tá ligado? A pessoa, se ele, sei lá, dar um tiro, né? Você vai saber. E eu não confio, filho. A pessoa, ele vai lá e dá um tiro. Suave, você é doido. Tô fora, hein? Tô fora mesmo, hein? Eis, dono da MTZ-19. O bairro que o cara mora, filho, ó. Vai. O bairro que ele mora aqui é de patrão. Bairrão nervoso. Né? E ele vai dar um cordão lá mesmo, filho. Sem perdão. Sem perdão. É nessa aqui. Chegando, filho. Chegando na casa dele. O duro é que a rua dele é uma rua sem saída, tá ligado? E vai ter que ser subindo. Vai ter que ser subindo, tá ligado? Vai ter que ser subindo. Vai ter que ser subindo. Moxa, mas parece até que mudou ali, né? Parece que ele... Será que vocês veem aqui fazer função? O cara reformou o frente da casa? Ó o cortezinho e tal. Ó, segura esse cortezinho. Aí, ó. Na porta da casa dele, mano. Segura essa aí, ex-dom da MT. Foi desumilde. É, fi. Falei que ia dar o corte, rapaziada. Quantos cortes? Quantos cortes merecem a cada like, hein? Fala aí pra mim. O que vocês acham? Que vocês estão gostando de bastante motovlog na semana, assim? Tô tentando trazer um número maior aí pra vocês, tá ligado? Aqui pro canal. Eu sei que muita gente aqui é fanzaço de motovlog. Mas eu tenho que sempre intercalar, né, mano? Vocês sabem que o meu canal é loucura. É igual a minha vida. É uma bagunça. Então, não é um canal que vamos falar. É só de moto, não é só de moto. É de carro também. Não, não é só de carro. É disso aqui também. O bagulho é doido. Fala aí pra mim. Toma esse cortão aí, ex-dom. Rapaziada ali mandando um acelero. É da hora, hein, mano? Quando você trova o povo humildão, assim. O povo curte o ronco da motoca, tá ligado? Porque tem um monte de gente, mano, que não gosta. E tipo, ó. E olha de cara feia. Aponta com o dedo. Tem gente que faz isso, mano. Muita gente, por sinal, faz isso, tá ligado? Olha de cara feia. Faz gesto com o dedo. Isso é errado, mano. Isso é errado, moço. Não faz isso aí, não, pô. Acho que a mãe de nenhum de nós ensinou a gente a sair mostrando o dedo na roupa pros outros, xingando os outros, né? Você gravou esse momento épico aqui? Vamos ver se gravou esse momento épico. Tem que gravar esse momento épico. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vazar pra casa, né? Porque, né, já fez a função ali na frente. Pra dar merda é doipalito. Ai, 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 mano. Eu tenho que parar de ser assim, né, mano? Eu sou muito atentado, velho. E o pior é que vocês botam ali na fogueira, né? Porque eu só tô vindo fazer esse vídeo por causa de um doido da cabeça aí, que é fã, que comentou no último vídeo. E eu tô falando isso, é por isso que eu falo, mano. Que eu leio o comentário de vocês, que eu fico de olho, tá ligado? Não é mentira. Olha o curvão aqui, olha. Fazer tipo pista de corrida. Tem que tomar cuidado, mano, porque o chão tá um pouquinho molhado, parece. Tá ligado? E não é de XJão, né? Você já viu. A XJ não é igual ao BMW, não. Que tem controle de tração. XJ, se uma faixinha dessa aqui, você bobear, você pula. Ó. Acho que o sonho de qualquer um pra comprar uma dessa é a reduzida. Fala aí. É a reduzida, não é possível. Não é possível que não é a reduzida, porque é a reduzida. A reduzida é o mais louco, mano. Ó a reduzida. Você é louco? Quem que não gosta de dar uma reduzida dessa? Quem que eu não gosto de dar uma reduzida dessa, mano? Nossa. Ai. Ó. XJão, XJão. Mano, tem uns pingos aqui que tá cortando, tio. Já que vai chover, vai cair pedra. Rá. Maluco. Agora é preparar aí, né, mano? Deixar as câmeras no jeito em casa, né? Minha casa tem um monte de segurança aí. Porque, cês sabem, né, mano? Quando eu me envolvo nesses problemas aí, tem que tomar cuidado. Eu fico esperto, porque senão eu pulo. Senão eu pulo, tá ligado? Mano, deixa aí o que cês acham. Cês acham que eu deveria ter feito isso mesmo? Cês acham que eu deveria fazer outro rumo, né? Porque pra alguns isso aqui vão falar que tá faltando vídeo. O canal não tá faltando vídeo. Não sai vídeo todo dia, que é meio dia e seis horas. Então, pelo amor de Deus, não me comenta que tá sem conteúdo, não. Porque, né, é chato. É chato, mano. Muito vídeo, ó, baseado. Eu gravo mais de cinco vídeos por dia pra chegar um arrombado desse e falar que não tem conteúdo. Vai te catar, fi. Fala um canal. Fala um canal e posta aí, mano. Nossa senhora. Cê é louco, doidão. É, esses aí tem que se juntar com os haters. Bom, por hoje é só, né? Amanhã eu tô de volta. Meio dia e seis horas da tarde. Então, fica ligado aí no canal. Vou dar de olho nos comentários aí de todo mundo. Lembrando, mano, que quem tá com comentário negativo, eu tô ocultando do canal, tô bloqueando. Então, se você comentou aí ou tá comentando essas coisas aí que eu acabei de comentar, pode clicar. Eu vou te bloquear e você não vai conseguir mais comentar e nem assistir, mano. E eu não tô nem aí, te juro. Porque, mano, eu quero pessoa que gosta de mim do meu lado. E não quem tá, tipo, querendo me ver pra baixo. Não é mesmo, rapaziada? Quem tá comigo aí desde o começo entende perfeitamente o que eu tô falando e sabe que eu sou completamente grato por tudo que eu tenho hoje a vocês. Então, por isso que eu chego e falo assim mesmo, tá ligado? Porque quem tá comigo, mano, eu abraço mesmo na rua, vai estar junto. E é isso. Mas tem muitos aí também que odeiam, Marguerite. E vai continuar sofrendo. Bom, por hoje é só. Eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E foi. 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 E foi.